Olá, amigas e amigos da WebTV Campo Grande RJ. Não é meu aniversário. Mais avançadas do mundo. Mais uma primavera. Peça que inaugurou o Teatro Arthur Azevedo. Batidas de Mourinho é as gargalhadas mais altas. E se ouviam, era do governador. A peça que inaugurou o Teatro Arthur Azevedo. Aí vinha os grandes balés, as grandes altas. O Macunaíma, olha. Vi uma camarada com uma peça teatral. Vim o Teatro, gente. Sobre o Setembro Amarelo. Meu nome é Isra Toledo Dove. Eu sou memorialista. Os dois engenhos de paciência. Será que você dorme bem? Judo adaptado, inclusivo. O nosso querido artista plástico Lima. Você tem alguma coisa contra copo de geleia? Não, eu não tenho nada contra, não. Até a próxima. Tchau, tchau.